O Vale Cultura, os Centros de Artes e Esportes Unificados e o Museu Afro são alguns dos temas deste avanço e desafios que conversa com a Ministra da Cultura, Marta Suplicy. O programa fala também sobre as ações do Ministério em 2013 e sobre as perspectivas para 2014. É um prazer estar aqui fazendo este programa, principalmente que dá a oportunidade de mostrar as bandeiras do Ministério da Cultura. Ministra, bom, falando sobre as bandeiras do Ministério da Cultura, em 2013 a principal delas foi o Vale Cultura. Como é que funciona este programa? Olha, ele foi lançado no final do ano, mas ele está criando musculatura agora em 2014. Nós temos umas 1.500 empresas, 360 mil pessoas, trabalhadoras que já estão com seu cartão e que isso vai possibilitar as pessoas a irem num teatro, num museu, num cinema, comprar instrumento musical e em baile funk, desde que tenha DJ ao vivo ou profissional cantando. Então, tudo isso vai ser possível porque ele vai ter um cartão de crédito de 50 reais depositados todo mês na sua conta. Agora, todo trabalhador pode? Bom, precisa a empresa aderir, né? A sua empresa tem que fazer adesão. Da importância do trabalhador falar com o seu empregador que ele quer. Então, a empresa, a partir disso, entra no site do Ministério da Cultura, ela se cadastra e aí ela escolhe a operadora que ela quer trabalhar. A operadora é o cartão de crédito que ela vai dar para o seu funcionário. E ela tem que escolher esse cartão e esse cartão vai credenciar todos os estabelecimentos aos quais o cartão vai poder ser utilizado. E esse cartão é dado à empresa que fornece aos seus trabalhadores. Essas empresas que fizerem esse tipo de adesão, elas têm incentivo fiscal. Quer dizer, elas descontam do seu imposto de renda, o que é muito bom. Mas elas dão o cartão para o seu funcionário, descontam do seu imposto de renda até o seu lucro real de 1%. Agora, você deve estar perguntando, e as empresas tipo restaurante, pousada, cabeleireiro, creche, oficina mecânica, como é que fazem? Porque elas não têm um lucro real de 1% tão grande para poder fazer esse gesto. Aí nós conseguimos que as empresas que declaram imposto por lucro presumido ou lucro simples, elas podem dar um cartão para o seu funcionário onde ele não tem nenhum ônus trabalhista no cartão. Ele não é taxado. Então, aí você pode perguntar, mas o empregador tira de onde? Ele tira do recurso dele porque ele vai beneficiar o seu funcionário. E além desse benefício fiscal, ministra, a gente pode dizer que existe um benefício, digamos, indireto? Quer dizer, o fato de ter trabalhadores que têm acesso à cultura, isso muda alguma coisa, por exemplo, no ambiente da empresa? Muda muito. Por isso que nós achamos que o lucro presumido e simples, que não tem um incentivo fiscal e que o empregador tira do bolso, ia poder dar muito certo. Só que nós não sabíamos que 70% dos que já se inscreveram foi nessa modalidade. Eles dão para o funcionário. Então, nós temos, por exemplo, Taguatinga, uma creche com seis funcionários, uma doceria em São Paulo com quatro funcionários. Porto Alegre, acho que tem uma oficina mecânica. Por quê? Porque o trabalhador deve ter perguntado para o seu empregador ou o empregador percebeu que ele ganharia numa pessoa mais qualificada. Porque quem tem cultura se qualifica mais, se qualifica, trabalha com mais prazer, tem melhor qualidade de vida. Mas, principalmente, tem outra interlocução com as pessoas, outra visão de mundo. Tudo isso resulta num benefício para a empresa. Daí, a gente tem ficado um pouco surpreso de terem sido os menores, lucro presumido e simples, que aderiram. Mas, ao mesmo tempo, nem tanto, porque mostra uma sede de participação na cultura que está permeando na sociedade. Porque eu sempre lembro que o presidente Lula dizia, dá fome, né? Eu fiz muita campanha com ele. Ele falava, o trabalhador brasileiro vai comer três vezes ao dia. O cidadão brasileiro tem que ter café da manhã, almoço e jantar. Todo dia. Agora, no governo da presidenta Dilma, é o alimento da alma. As pessoas estão comendo no Brasil. Mas elas querem mais, elas querem participar. A gente tem visto isso. Ok. E, ministra, existe um impacto também para os produtores culturais? Quer dizer, para quem está do outro lado da questão de atividade cultural? Tem. Vai ser grande. Porque, na hora que você dá para o trabalhador os 50 reais, na outra ponta, você deu para uma pessoa a possibilidade dela ir num teatro, onde ela morria de vontade de ir, mas ela não tinha como ir. E isso vai ter um impacto grande, muito grande, porque a gente fez uma pesquisa limitada entre Brasília e São Paulo. E na Copa das Confederações, o que nós percebemos é que a maioria das pessoas, o sonho delas era ir em museu, em lazer desse tipo. E, com o Vale Cultura, nós perguntamos onde elas queriam gastar o dinheiro. A primeira coisa, e a primeira coisa que falavam era, a gente quer gastar, eu quero, as pessoas falavam, quero gastar em teatro. E uma delas falou uma coisa engraçada, falou, eu quero em teatro de rico. E eu falei, como? É, ela falou, em teatro de rico, era, estava passando a Regina Duarte com uma prece chamada Raimundo e custava 60 reais. E ela falou, é meu sonho da vida, eu não tenho para ir. Então, nós sabemos que uma parcela vai usar nisso. Agora, o interessante é que nós não temos ideia do que as pessoas querem ver no Brasil. Nós vamos ser surpreendidos. As pessoas querem consumir cultura, mas o primeiro cartão do Banco do Brasil que nós demos, a pessoa disse que ela ia sair correndo para a livraria, que era o sonho dela. Então, vai ser muito interessante. O Brasil mudou. E existe uma estimativa, por exemplo, do potencial de empresas que podem chegar a aderir, ou do potencial de trabalhadores que podem chegar a ser atingidos pelo programa, ministra? Olha, existe, mas eu acho que isso é meio delirante, porque são 42 milhões de brasileiros que podem entrar, seriam bilhões. Então, se a gente conseguir isso, vai ser daqui a gerações. As metas são menores. Nós temos 300 milhões à disposição de incentivo fiscal esse ano. Vamos conseguir? Vamos ver como é que vai caminhar. Agora, programas como esse, outros que a gente tem feito no Brasil todo, falado com as associações comerciais, porque os comerciários podem pôr também, né? Esse desejo. Nós entramos em acordos coletivos. Isso tem ajudado, por exemplo, o acordo coletivo com os bancários. Isso foi fundamental. Entraram todos os bancos do Brasil. Então, se você é bancário e ganha até cinco salários mínimos, você tem direito no seu acordo coletivo a ter seus 50 reais. Ok, está bem. Ministra, outra das bandeiras do Ministério foram os CELS, os Centros de Artes e Esportes Unificados. Como é que funciona esse programa, esse projeto? Olha, é um projeto bonito. São esses CELS em todos os estados brasileiros. São módulos de cultura acoplado com esporte. A maioria são muito grandes, né? E o que eles visam? Eles visam formação artística, descoberta de talentos. E, ao mesmo tempo, eles têm que absorver a fome de cultura daquela comunidade. O Ministério, ele passa o recurso para a Prefeitura. Então, a Prefeitura faz a licitação, começa a construção e nós vamos pagando a partir da medição que a Prefeitura vai realizando. Às vezes é um pouco difícil, porque às vezes a Prefeitura demora para conseguir fazer a licitação, às vezes são Prefeituras menores. Isso dá uma trabalheira para o Ministério ajudar aquilo a desencantar. Mas está desencantando. Nós tivemos 17 inaugurados no ano passado. E esse ano nós achamos que vamos atingir entre 150, 180. E aí percebemos que você inaugura, você faz todo um trabalho de capacitação do gestor, que vai ser do CEL, trabalha dois líderes comunitários para poderem ficar ali ajudando. São todos funcionários da Prefeitura. Mas foi ficando patente que nós precisávamos de mais recursos para ajudar a Prefeitura a se encaminhar. Porque muitas vezes a Prefeitura não tem o recurso, não está organizada para fazer aquele CEL funcionar do jeito que tem que funcionar. Então, eu fui inaugurar um outro dia e todo o CEL também tem um CRAS, que é um Centro de Assistência Social. E esse Centro de Assistência Social já tinha se apropriado da fala multiuso, que é para tudo, para teatro, para declamar poesia. Falei, não pode, gente, vocês vão ficar aí na parte de vocês. A sala multiuso é para cultura e só para cultura. E eu tive essa experiência em São Paulo com os CEL, onde os idosos que são muito organizados se apropriaram, por exemplo, das piscinas para fazer hidroginástica, concorriam com a molecada. Então, a gente tem que ter os limites, porque os idosos querem muito espaço, eles são organizados e eles se apropriam do espaço. Eles podem agir culturalmente dentro dos espaços, são bem-vindos, porque esses CEL não são para crianças, são abertos para a comunidade. E tem, cada comunidade tem uma vocação. Como nós percebemos que tem muitas comunidades com vocação musical, nós estamos dando incremento a mais. Então, nós vamos comprar os instrumentos musicais para o CEL, onde a prefeitura falar que, olha, nossa vocação musical, a gente quer um incremento nessa área. Então, nós vamos comprar os instrumentos. Capacitamos já 11 maestros, fizeram imersão naquele programa na Venezuela do Duda Mel, que é um dos programas mais interessantes de formação musical. E esses maestros vão agir em várias regiões do Brasil, pegando os CEL de algumas regiões. Não vão ser todos, mas vão ser os que os prefeitos se adiantarem, dizendo que querem esse tipo de coisa. Outros nós vamos fazer focados mais em dança, outros mais em balé. Então, estamos vendo o que eles querem. Mas isso a gente precisou de um recurso novo, porque não estava previsto. O previsto era você entregar o equipamento bonito, viu? É bonito. Todos que eu fui saiu de tirar o chapéu. Primeiro mundo tem teatrinho com cinema, sem cadeiras. Toda uma filmoteca muito boa, um acervo para começar imediatamente a expor. Tem os telecentros. Os telecentros, como esse projeto era um projeto antigo, eles ainda falavam de telecentro. Mas nós estamos entregando como telecentro. Mas a gente percebeu como mudou o mundo. Há 10 anos atrás, quando entregamos os CELs em São Paulo, você ia nos telecentros, que era uma novidade, você via pessoas mais velhas e jovens, de 14, 15 anos, que estavam ali, porque eles não tinham em casa. Hoje, um número enorme tem em casa ou na escola. Então, nesses telecentros que a gente está inaugurando... Basicamente, computadores. Não, nesses telecentros que a gente está inaugurando, eu vejo que tem meninada de 5, 7 anos. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, gente. Nós estamos inaugurando uma coisa meio do passado. E aí, a nossa Secretaria de Economia Criativa falou, você tem toda razão. Isso tem que ser lab-mídia. E lab-mídia é você poder fazer o que eles querem fazer hoje, a juventude, é criar. Eles têm que poder criar games nos telecentros, entende? Não é mais telecentro. 10 anos mudou tudo. Então, agora nós temos uma parceria com o Ministério da Tecnologia e Inovação. E eles estão agora, vão nos ajudar a transformar esses telecentros. Vão ser telecentros, mas vão ter esse plus, que é poder criar games e coisas, que é o que a juventude hoje quer. Então, eles têm uma biblioteca de arte também. Vão ser centros muito interessantes, porque se você pensar, a biblioteca é basicamente de arte. São cidades que às vezes têm uma biblioteca, ou naquela região, daquela parte da cidade, nem biblioteca. E, de repente, vai ter alguma coisa para aquele jovem ou aquela senhora que quer saber mais de teatro. Ele vai poder ter as peças de teatro para poder, eventualmente, criar um grupo de teatro. Vai poder ver peças de teatro na internet. Vai ter acervo de teatro, de peças de teatro para poder ver. Então, tudo isso, eu acredito que nós vamos ter uma expansão de qualidade, de demanda interessante, que casa com o Vale Cultura. é tudo casado, porque eu vou ter, ao mesmo tempo, o Vale Cultura, que vai me permitir ter, pagar, coisa que antes eu não conseguia. Mas eu vou ter acesso a outras linguagens culturais nos céus, que vão me permitir outras escolhas. Ministra, o Ministério também planeja a construção, a criação do Museu Afro. Como é que vai ser esse museu? O que é que os visitantes vão poder ver nesse museu? Então, eu vou começar de como foi a ideia de criar esse museu, porque nós temos alguns museus afro no Brasil já importantes. Por que mais um? E por que em Brasília? Foi a constatação que a história não contada da escravidão não estava em um museu nenhum. A gente está tendo agora até alguns filmes muito bonitos, mas americanos mostrando a história da escravidão e tudo mais. Mas nós não aprendemos nos livros escolares o que foi a vinda dos escravos. A partir dessa constatação, nós fomos estudar que tipo de abordagem poderia ser. E chegamos à conclusão que a abordagem é uma abordagem de dor, um pouco como os museus de holocausto. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma abordagem também de resgate de autoestima. Porque a civilização brasileira foi feita por mãos negras. Então, se pensarmos, da África saíram 10 milhões de africanos escravos. 5 milhões, metade dos escravos, vieram para o Brasil. Para você ter uma ideia da dimensão, nos Estados Unidos foram 380 mil. Para nós eram 5 milhões. Tanto é que a história americana, em relação aos negros, é completamente diferente da nossa. Completamente diferente. E essa história da vinda dos escravos, e quando Dom João VI, por exemplo, aportou aqui, nós tínhamos mais negros aqui do que homens brancos. E com a vinda de Dom João mudou alguma coisa, mudou muito para nós brasileiros. Mas até então, nós éramos uma colônia que não tinha direito, por exemplo, a fabricar, a teteares para fabricar tecido. Tudo era importado. Agora, nas grandes fazendas, com mil, dois mil escravos, os escravos tinham esse conhecimento do tiar. E eles iniciaram os teteares nas grandes fazendas. Não legalmente, mas iniciaram. Por exemplo, a forja foi trazida por mãos escravos para o Brasil. Então, o processo civilizatório é nosso, é negro. E se eu perguntar para você, ou para você que está assistindo, ou para mim, qual é a comida que a gente gosta? Ela é bem de influência negra. A música que a gente gosta de ouvir, o que a gente gosta de dançar. Agora, isso não é reconhecido. Então, esse museu tem que ser um museu que mostre a dor da vinda, o que foram aqueles navios negreiros, o que foi o que esses filmes americanos agora estão mostrando, o processo de escravidão, que foi o processo evolucionista, mas, ao mesmo tempo, o resgate da autoestima brasileira, né? E do processo africano todo na nossa cultura, religiosa, inclusive. Então, esse... E aí, pensando tudo isso, começou porque descobrimos que tinha um terreno em Brasília, doado pelo então governador Cristóvão, quando Mandela veio ao Brasil. Foi dado à Fundação Palmares. E esse terreno já estava até perdido, tinha caducado. O governador atual, Agnello, nos remeteu de volta o terreno. E, então, a partir disso, começamos a pensar como fazer um museu. E a ideia foi brotando. E quanto mais a gente foi entendendo a importância, falamos que o lugar está certo, Brasília, que é o coração da identidade brasileira, né? E a coisa andou tão bem que foi feita uma frente parlamentar, não foi nem iniciativa nossa, né? Dos congressistas na Câmara, frente parlamentar para o Museu Afro-Brasileiro. Com várias emendas e já está agora um concurso, e isso é bom falar na televisão, nacional pelo Instituto dos Arquitetos, para nós escolhermos o projeto a ser executado. Ok, quer dizer, já está bem encaminhado o projeto. Está começando, né? Mas eu acho que está bem encaminhado. Bom, outra coisa, Ministério. O Ministério planeja várias ações relacionadas à Copa do Mundo, que começa em junho, próximo, daqui a alguns meses. Quais são essas ações? Por que o Ministério também planeja ações relacionadas, o Ministério da Cultura planeja ações relacionadas à questão do esporte? Bem, porque é a grande oportunidade nossa, né? De nos mostrarmos. Às vezes as pessoas falam, ah, Copa, para que Copa? Para esses estádios? Para que esses estádios? Um gasto enorme. E eu fico pensando, você acha que o presidente Lula ia suar a camisa para trazer essa Copa e a Olimpíada, se não fosse uma coisa maravilhosa para o país? Não ia. Não é porque ele gosta de futebol só. É porque é uma oportunidade única para o Brasil, de nós podermos entrarmos com uma mídia gigantesca no mundo, o mundo olhando para cá, e a gente poder se exibir como país. Lembra quando foi da África do Sul? Nunca nós entendemos tanto do que era a África do Sul. A gente não tinha ideia do que era a África do Sul, passamos a ter. Essa é uma chance maravilhosa de mostrar a nossa diversidade para fora, né? Mas para nós também, porque o povo do Pará tem uma música maravilhosa que os gaúchos não conhecem. As danças dos gaúchos, você vai olhar, o Nordeste também não conhece tão bem. Então, nós temos que ter na Copa a apresentação da nossa diversidade, da nossa cultura rica, e que vai além do futebol, do samba, do carnaval, que tudo isso são forças muito importantes, porque eu chamo do soft power de um país, né? Como é que você tem a imagem dos Estados Unidos? Veio a imagem dos Estados Unidos, veio com Hollywood, que fez a imagem do que a gente imagina nos Estados Unidos. Mesmo antes de a gente poder viajar tão facilmente para lá, a gente tinha uma ideia dos Estados Unidos, dos filmes de faroeste, dos filmes antigos também, né? De Doris Day, Elvis Presley, aqueles filmes e música e tal. Como é que a França criou a sua imagem, o seu soft power? Através dos seus grandes escritores, de Sartre, Simone de Beauvoir, Mauro, todos os grandes escultores e mais a gastronomia também, né? A Itália, o cinema, né? O que foram o De Sique, todos os Antonioni, todos os grandes cineastas. E nós? Nós tivemos sorte de a gente ser bonito mesmo, né? Nós temos praia, temos carnaval, temos uma cultura assim, que é interessante, somos um povo alegre, mas a gente é mais que isso, né? Reduzir o Brasil a isso é pouco. Então, a Copa é a grande oportunidade da gente se mostrar como o país lá fora, fazer a imagem e nos mostrarmos para nós. Bom, o Ministério da Cultura, o que a gente fez? Primeiro, nós ajudamos algumas cidades-sédia que não tinham recurso para fazer os todos, para apresentação de programas culturais, fanfests, né? Foi por volta uns 17 milhões e meio que nós pusemos nessas cidades que pediram auxílio. Depois, nós vamos ter um total de quase 50 milhões em editais, exatamente visando essas possibilidades de nos mostrar em diferentes eventos. Nós tínhamos muita vontade de manter os flash mobs que são pela internet, agora com esse negócio de black bloc, ficou meio assim, mas eu acho que devia ser mantido. Que você colocar na... Foi na Olimpíada que isso apareceu e foi um enorme sucesso. Põe na internet, daqui 5 horas, amanhã, Praça da Sé, Capoeira. E a turma que quer fazer a Capoeira vai para lá, entende? Na Olimpíada foi o que mais bombou, foi isso. O que mais deu certo e custa o mais barato, né? Isso estão revendo as cidades, porque algumas ficaram mais temerosas. Eu acho que não deviam ter esse medo, porque a situação mudou, as pessoas estão querendo participar numa boa, entende? Alto astral, todo mundo junto para ganhar a Copa, mostrar um belo país. Eu acho que é esse o astral que está. E é isso que a gente deveria tentar mudar, mostrar também. E em relação aos editais, estão na praça, tem que entrar no Ministério para ver. E nós vamos fazer um em parceria com o Ministério da Pequena e Média Empresa, que eles vão dar toda a parte logística para a gente buscar todos os artesanatos do Brasil, que a gente já, o Ministério tem já, mais ou menos, sabemos onde é, mas agora tem o edital para você que faz artesanato, qualquer tipo de artesanato, tem que ser de qualidade, né? Porque nós vamos, sabe onde nós vamos vender? Nós vamos vender dentro do FanFest. E agora vai entrar esse edital para as pessoas se credenciarem, para que possamos colocar os seus artesanatos dentro dessas lojinhas do FanFest. Certo. Bom, Ministra, além desses programas todos, sobre os quais a gente comentou, quais são as outras ações do Ministério que a senhora considera que foram relevantes no ano de 2013? Quais são as perspectivas agora para 2014? Olha, 2013 foi um ano de passar as leis, né? Que estavam engessadas no Congresso, porque nós fizemos a... Não adianta você fazer tudo isso que eu estou contando se você não tem leis que dêem estrutura para o Ministério. Então, eu me dediquei basicamente, principalmente, a isso, passar as leis. Passamos o Sistema Nacional de Cultura, passamos o Vale Cultura, que estava emperrado há cinco, seis anos lá. E aí fizemos umas leis boas também, a lei do ECAD, que era uma demanda dos músicos para que as músicas fossem fiscalizadas por quem recolhe, que é o ECAD, que não prestava contas à altura do que os músicos exigiam. Agora nós estamos reorganizando o Ministério para criar o departamento de fiscalização. Já temos as pessoas nomeadas que vão fiscalizar o que o ECAD faz. Ele recolhe, nós não mexemos com isso, a gente só quer saber se tem transparência para que se estão passando certo para o músico, né? Também fizemos uma lei que desonera os CDs, isso foi muito importante. Estamos com o marco civil da internet para ser votado, o direito autoral para ser votado. Isso já está pronto, o direito autoral está na Casa Civil já há algum tempo, espero que a gente consiga votar. Então, tem várias coisas boas. E tem uma coisa bonita, que foi um acordo internacional feito em Marrakech, que permite a tradução de todos os livros publicados em braile, sem pagar direito autoral. Isso precisa ser passado agora em 20 países no Brasil, inclusive, precisa passar no legislativo para entrar em vigor. Isso vai ser uma coisa muito importante, porque hoje, como é que o cego tem acesso, né? Porque a tradução em braile é muito pequena, mas vai ser feita da seguinte maneira. As associações de cegos, que tem várias credenciadas internacionalmente, o cego tem que se credenciar nessa associação e ele aí tem uma senha que permite ele poder ler e acessar todo o livro que ele quiser gratuitamente. Isso vai ser um salto enorme que a gente espera poder aprovar essa legislação rapidamente no Brasil. Está bem, ministra. Muito obrigado pela sua participação no programa Avanços e Desafios. Foi um prazer. Eu conversei com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Este programa Avanços e Desafios está disponível no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.